Música Este programa é livre para todos os públicos Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Primeira carta de São Pedro Capítulo 3 Versículos do 8 ao 12 Se você quiser acompanhar na sua Bíblia Repito para você onde está esta passagem Primeira carta de São Pedro Capítulo 3 Versículos do 8 ao 12 Diz assim a palavra de Deus Finalmente Finalmente Sede todos unânimes Compassevos Fraternos Misericordiosos e humildes Não pagueis o mal com o mal Nem ofensa com ofensa Ao contrário Abençoai Porque para isto fostes chamados Para seres herdeiros da bênção De fato Quem quer amar a vida E ver dias felizes Guardem-se Guarde a sua língua do mal E seus lábios De falar mentira Afaste-se do mal E faça o bem Busque a paz E vá ao seu encalço Pois os olhos do Senhor Estão sobre os justos E seus ouvidos Atentos A sua prece Mas a face do Senhor Volta-se contra os malfeitores Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus E depois de ter dito tantas coisas São Pedro conclui Fazendo um resumo Ele conclui Condensando Os ensinamentos Então se você guarda O que está neste trechinho Você praticamente guardou Tudo o que foi dito Nos versículos anteriores Nos capítulos anteriores E olha o que ele diz Por fim Depois de tudo o que foi dito Ser de todos unânimes O que é você ser unânime? É ter o mesmo ânimo É o mesmo ânimo Que o seu irmão O mesmo ânimo Que o seu colega O mesmo ânimo Que o seu esposo Que a sua esposa Ser animado Como seus pais Que eles sejam animados, né? Ser animado Com seus filhos Até inclusive Deixar De nos indispormos Com o ânimo dos outros Porque tem gente Que fica indisposto Com o outro Que está animado Porque uma pessoa animada Trabalha E dá trabalho, né? Então o risco Da gente Começar A achar ruim Aquela pessoa Sempre alegre Sempre bem disposta Sempre puxando Todo mundo, né? Uma pessoa animada Nos desinstala Não é? Uma pessoa animada Desinstala Os outros Eu vejo lá em casa A minha esposa Ela é sempre animada E uma pessoa animada Não para E às vezes até irrita Porque não deixa A gente sossegado Que toda hora Está fazendo alguma coisa Mas tira Esta pessoa Da casa E você vai ver O que acontece A casa Fica sem alma Porque quando a palavra Diz aqui Unânimes Ser unânime É ter um só ânimo Mas é também Ter uma só alma O que é uma pessoa animada? É uma pessoa cheia de alma Cheia de vida E olha Pode ser que Tirando lá de casa Um ou outro Pode ser não A casa sente Mas se tira a Rose de lá A casa fica sem alma Né? Por causa de todo O seu dinamismo O seu carinho Sempre cuidador Mas desinstala Põe todo mundo Para andar Então tenha Uma só alma Tenha um só ânimo A mesma vida Vida no Senhor Não é ter a mesma vida Fazendo tudo igualzinho As mesmas coisas Não É tendo a mesma vida No Senhor É ser animado Pela mesma fonte De vida Que é Deus É ser compassivo Quem é a pessoa Compassiva? É aquela que se coloca No lugar da outra Foi o que nós Acabamos O que nós Acabamos de escutar Nos testemunhos Que nós ouvimos Foi um profundo Sentimento De compaixão A mãe Que se colocou No lugar Da filha E depois Não Do filho E depois A filha Que se colocou No lugar Da mãe Troca de lugar Com a outra pessoa E entende A mãe Que entendeu Que o filho A rejeitava Porque ela Não queria Mas acabou Rejeitando Esse filho No ventre E entendeu O que ele viveu No momento Em que trocou De lugar Com ele Foi a filha Que percebeu Colocando-se No lugar Da pessoa Do testemunho Percebeu O que tinha Acontecido Com ela E liberou O perdão Naquele momento Porque entendeu O que a mãe Viveu Sabe Compaixão É a gente Se colocar No lugar Da outra pessoa Você Que está Se desentendendo Com alguém Você quer entender Esta pessoa Troca de lugar Com ela Você não está Dando conta De entender Sua esposa Amigo Troca de lugar Com ela O momento Em que ela acorda As responsabilidades Que estão com ela As situações Que incomodam Os medos Que ela tem As exigências Da vida Os cuidados Com as crianças As tarefas Domésticas Muitas esposas Trabalham fora E ainda tem Que dar conta De casa Cansa Olha Grande parte Do que nós Vivemos de dificuldade Nos nossos relacionamentos Estão intimamente Ligadas ao cansaço A gente vive Cansado Porque se ocupa De muitas coisas Desnecessárias Que levam embora O tempo da gente Leva embora As nossas energias Mas além das coisas Desnecessárias Tem as coisas necessárias Quando você soma Tudo isso Num pacote Olha o cansaço aí Quanta gente Termina o seu dia Com aquela sensação De que não viveu Porque estava ocupado De muitas coisas Era um serviço Atrás do outro O dia voou E você nem viu E aí você chega Já ao final Desse dia cansado Mas em vez de descansar O que você faz? Eu não tive Um tempo pra mim Agora eu quero Um tempo pra mim E esse tempo Vai aonde? Vai na frente Da televisão Vai no smartphone E ali quando você percebe Foram duas, três horas Que você poderia Estar descansando E a mente ali ocupada Se isso acontecesse Uma ou outra vez Dá pra tolerar Mas essa é a nossa rotina De todos os dias Cansados Nós acabamos Ficando irritados Troca então De lugar com a pessoa Troca de lugar Com o seu filho Procure se lembrar Quando você tinha A mesma idade As coisas que você Enfrentou As coisas que você Passou Porque pra um rapaz De 12, 13 Pra uma moça De 14 anos As coisas não tem O mesmo peso Que tem pra nós adultos Tudo pra um rapaz Pra uma moça De 12, 13, 14 anos É grande demais Você chega pra um Pra um garoto De De 14 anos 15 E pergunta Quanto tempo faz isso Nossa Faz tempo demais Ixi Já faz muito tempo Faz uns 3 anos O que é 3 anos Pra gente que tem 49, 48, 50 anos 3 anos 3 anos 3 anos pra gente É ontem Pra eles É um quarto Da vida E a gente Se esquece disso A gente se esquece Que os nossos filhos Não tem a experiência Que a gente tem Pra interpretar As situações Não tem as chaves De leitura Que nós temos Não tem a prática Que a gente tem Não enfrentou Um décimo Um décimo Do caminho Tentos por ter se fechado Mas estão sendo Direcionados Pro caminho Errado Porque tem aberto O coração Com quem não devia Troca de lugar Com esse moço Com essa moça Vamos colocar Essa palavra Em prática Dentro de casa Não é Finalmente Olha o título A vida da comunidade Quem é a sua comunidade? São as pessoas Que vivem com você Na mesma casa Não adianta A gente querer Aplicar o evangelho Nas ruas Se dentro de casa A gente não vive O que Deus nos pede Não vamos dar conta Não é que você Uma coisa tem que deixar De fazer a outra acontecer Não É que uma interfere Na outra Quando a gente Se abstém Quando a gente Renuncia Em viver a palavra De Deus Dentro da nossa casa Nós não temos O que oferecer Na rua Nós não damos conta De viver No trabalho Nós não damos conta De viver Com aqueles Que até a gente gosta Mas que não são Parte da nossa família É a família É a escola Onde a gente aprende A ser cristão É ali o motor Que gera Essa energia espiritual Que Deus nos dá Para a gente comunicar A palavra de Deus O evangelho É a vida Então a primeira comunidade Que Deus nos dá O primeiro lugar Onde a gente precisa Viver esta palavra É dentro de casa Compaixão Tenha compaixão Da sua esposa Tenha compaixão Do seu marido Se ponha No lugar dele Você conhece A história Desse homem De verdade Nós ouvimos Coisas aqui Que aconteceram Quando a pessoa Estava no ventre materno E que determinaram A vida da pessoa Uma coisa Que foi uma rejeição Uma situação Talvez até prolongada Mas uma situação Interferiu na vida Da pessoa Você conhece A história Do seu marido Você já perguntou Para sua sogra Como foi a gestação dele Se foi boa Talvez você vai escutar Coisas maravilhosas Talvez a sua sogra Vai te dizer Que foi o melhor momento Da vida dela Que a gravidez Foi uma maravilha Que aquela criança Foi muito esperada Foi muito amada Foi planejada E quando veio Foi um sonho Talvez você escute isso Talvez você escute Coisas que você Jamais Imaginou Quantas esposas Viveram no limite A sua gravidez Com um marido Que não estava preparado Para ser pai Em vez de ser apoio Se tornou um adversário Para aquela mulher grávida Cobrança Em cima de cobrança Reclamação Porque estava vindo Despesa Chateação Porque Grávida A vida sexual muda E as vezes O marido Não cresceu Só tem tamanho Só tem idade Não tem maturidade Não foi educado Para ser um bom marido Não foi educado Para ser pai E de repente Não consegue entender Que muda a situação Íntima De um casal Quando a mulher Está grávida Com a barriga imensa Talvez você Vai escutar Coisas desse tipo De que ela esteve Constantemente Sob ameaça De abandono Depois Depois Os dias difíceis Num pós-parto Teve muita gente Que sofreu Com depressão Pós-parto Teve muitas pessoas Que toparam Com uma realidade Para a qual Não estavam preparados Porque Esperava sim Ser mãe Mas não entendia Todas as implicações Que ser mãe Trazia E aí quando Chegou a criança Toma-lhe Um choque De realidade E agora Vamos trabalhar Porque temos um filho Para sustentar Teve gente Que foi mãe Muito jovem Pai Muito jovem Teve gente Que casou Porque estava grávida Qual é a história Do seu marido Teve gente Que viveu Numa Numa família Abusiva Abusiva Do ponto de vista Físico Da violento Violento Agressiva Sabe Muitos castigos Surras Humilhações Exposições públicas Você acha que não? Outros Viveram esses abusos Na intimidade Do lar Em segredo Mas foram abusos Muito pesados Como abusos sexuais Inclusive E a gente entra Na vida da pessoa Achando que a gente Sabe tudo sobre ela É fácil A gente julgar Quando a gente Não conhece a história Tem que ter compaixão Tem que aprender A conversar Só que cada vez mais A gente desaprende A conversar Porque nós estamos Muito ocupados Com um aparelhozinho Que a gente carrega Nas nossas mãos Sabe? Tem gente que não sabe Nem mais conversar Com palavras Que só sabe conversar Através de mensagem Você é dessa turma? Você faz parte Dessa tripla? Se você quiser Ver dias felizes Como diz a palavra De Deus Está na hora De mudar Algumas coisas E a palavra Diz Ser fraterno Ser misericordioso Sabe o que é Uma pessoa misericordiosa? É uma pessoa Que tolera A miséria Do outro Porque todos nós Temos as nossas misérias Alguns tem vícios De caráter Outros tem vícios De comportamento É... A mentira É um vício De caráter Você vai jogar A pessoa no lixo Porque ela é mentirosa Mas para você ajudar A pessoa a se libertar Da mentira Você vai ter que Tolerar A miséria dela Qual é a miséria dela? Ela é mentirosa Tem muitos pais Que convivem Com filhos Que carregam misérias Como um vício De promiscuidade Um vício De pornografia Tem filhos Que estão doentes E os pais E os pais Não estão sabendo Estão afundados Na própria miséria Encontrar Olha Na internet Não é um lugar Para despejar isso Pode até achar Que está despejando Mas na verdade Está alimentando Essas misérias Dentro de si Temos que ter Temos que ter muito cuidado Com aquelas pessoas Com as quais nós somos responsáveis O que elas acompanham Através dos meios de comunicação Sobretudo Através da internet Porque tem gente Adoecendo mentalmente Por causa daquilo que vê E tem gente Indo para a cadeia Por causa daquilo que faz Estimulado pela internet E essas pessoas Que vivem essas realidades São filhos de alguém De um pai De uma mãe Não é? Então É você ter atenção As misérias Que são próprias De cada um Eu tenho as minhas Você tem as suas Os seus filhos Tem as deles Então a gente precisa Olhar isso Com muito carinho Mas nunca jogar A pessoa no lixo Por causa das misérias Que ela carrega Pode ser que você Mãe Mãe querida Você olhe Para o seu filho Para a sua filha E veja Características Que você não gosta No seu esposo Talvez ao olhar Para ele Ao olhar para ela Você ainda Diga assim Nossa Puxou pelo pai Talvez meu irmão Você olhe Para a sua filha E diga Que pena O defeito Que mais me incomoda Na mãe dela Ela tem Pode ser que seja mesmo E você vai fazer O que vai deixar De amar a sua filhinha Vai usar De misericórdia Porque se aquilo É um vício De comportamento É um vício De caráter Pode ser transformado Mas o primeiro passo Para essa transformação É a pessoa Ser acolhida Do jeito que ela é Ser aceita E a gente Para aceitar alguém Tem que tolerar As dificuldades Que as misérias Que elas carregam Trazem para nós Porque os defeitos Dos outros Nos incomodam Como os nossos defeitos Incomodam Aos outros Sabe O que é A nossa casa A nossa família É o lar É o lar da tolerância Quem não topa O que ela propõe Faz parte do grupinho Do ódio Se a gente For viver assim Nós vamos mais odiar As pessoas Do que amá-las Sabe Temos que entender Que quando a gente Vive com pessoas Nós vivemos Com muita gente Diferente de nós Diferente inclusive Porque em muitos pontos São melhores Do que nós Não como pessoa Mas naquela qualidade Está à frente Se aperfeiçoou Está mais treinada Está mais polida Então naquela matéria Melhor do que nós Mas também Vamos conviver Com pessoas Mais despreparadas E em alguns pontos Piores do que nós E o que a palavra De Deus nos diz? Misericórdia Porque tolerar É menos do que misericórdia Porque a gente Às vezes Tolera no outro Uma diferença E essa diferença Nos irrita Nos incomoda Mas é uma coisa boa A misericórdia É tolerar Inclusive O que a pessoa Tem de pior É o que a palavra De Deus Está nos dizendo Que a gente Precisa carregar O outro Alguém vai precisar Carregar esse homem Será que não foi De verdade Você que Deus Escolheu para isso? Alguém precisa Cuidar dessa mulher Então mais do que Uma companheira Deus deu a você Alguém para você cuidar Não será essa Meu irmão A sua missão? Nós vamos fazer o que? Nós vamos Desistir Desta missão Tão bela Que é amar Alguém concreto Que Deus nos deu Então misericórdia E continua a palavra De Deus Nos dizendo Seja humilde Porque sem humildade Ninguém dá bom resultado Sem humildade Não se dá frutos Sabe? A falta de humildade Corrompe As nossas melhores Intenções A palavra humildade Vem de humus Humus é aquela Terra preta Que tem a beira Dos rios Humus É esterco De minhoca Para você ver O que é o humus E não é barato não Mas quando você Compra humus Você está comprando Esterco de minhoca Então não vou nem Explicar com detalhes O que é Porque você já entendeu Mas sem aquele negócio A terra fica infértil E a palavra humildade Vem de humus Para nós nos lembrarmos Que sem reconhecer As nossas misérias E que muitas vezes Deus usa os dejetos Da nossa vida Para fazer o esterco Para fazer ali O adubo Para as coisas boas Sem reconhecer As nossas fraquezas Nós nunca vamos Dar coisa boa Nem vamos Produzir fruto nenhum Humildade Não pagueis O mal com o mal Nem ofensa Com ofensa Você é um homem De Deus Você é uma mulher De Deus Para você Que tem Deus Na sua vida Tem uma palavra Nesta manhã Não pague O mal com o mal Porque nós somos Filhos deste Pai do céu E quem é filho De verdade Age conforme A família age Age segundo A natureza Do seu pai Um dia Jesus olhando Ali para os Saduceus Diz Vocês são filhos Do diabo E eles tomaram Um susto Ficaram revoltados Que iam matar Jesus E disseram Nós somos Filhos de Abraão E Jesus vira para eles E diz assim Não está escrito Em lugar nenhum E nunca se soube Que Abraão Era um assassino E vocês estão Planejando Me matar Vocês estão fazendo A obra do pai De vocês Porque quem é filho De Deus Faz as coisas De Deus E quem é filho Do diabo Faz as coisas Do diabo Que é assassino Desde o início Vocês são filhos dele Porque vocês querem fazer O que vocês querem fazer São as obras Do seu pai Não é Nós somos De Deus E precisamos Nos empenhar Para fazer O que é próprio Do Senhor Não Pagueis O mal Com o mal Muito menos Dentro de casa Não se vingue Do seu filho Da sua filha Não se vingue Do seu marido Porque você vai perder Seu marido Não se vingue Da sua esposa Porque você vai Estragar O seu lar Vai chegar A uma altura E talvez até Tenha chegado Que você não tem Mais vontade De voltar Para casa E tudo Começa Com esse Troca Troca Sabe De pancadarias E de ofensas Então Não pagueis O mal Com o mal Nem ofensa Com ofensa Você foi ofendido Se você não sabe o que dizer Fica calado Às vezes é melhor A gente perder Para ganhar lá na frente Em vez de trocar Trocar ofensas Olha o que diz A palavra de Deus Abençoai Porque para isso Fostes chamados Para ser Para ser Ser Dispensadores Da benção De Deus Herdeiros Da benção Herdeiro Para distribuir A benção De Deus Os evangélicos Eles tem uma maneira Muito bonita De entender Esta palavra Benção Que não se reduz A simples Palavras Porque nós sabemos Que benção É de bem dizer É de abençoar É de falar bem Mas muitas vezes Eu já vi Isso pessoalmente Acontecer Uma pessoa evangélica Chegar para outra Entregar Às vezes Um envelopinho E dizer Eu vim deixar Essa benção Para você Porque a pessoa Estava precisando A pessoa Tinha uma necessidade Então não era Uma benção Que se Reduzia A palavras Mas era Ser uma benção Para a vida Daquela pessoa Naquilo que ela Estava precisando Que tal Eu e você Hoje Sermos A resposta De Deus Já que benção Também é palavra Benção também É resposta Que tal Eu e você Hoje Sermos A resposta De Deus Para alguém Que está Pertinho De nós E está Precisando Porque foi Para abençoar Que o Senhor Nos chamou E não Para pagar O mal Com o mal Nem ofensa Com ofensa E aí Pedro Nos diz Que esse É o segredo Da felicidade Esses dias Eu estava Vendo lá Uma piada Mas tem Tudo Tudo a ver Com a verdade Diz que o discípulo Chegou para o mestre E disse assim Mestre Qual é o segredo Da felicidade E o mestre Olhou para ele E disse Não discutir Com pessoas Idiotas Ele parou Pensou E disse Não Eu não concordo Que seja Esse o segredo Da felicidade Aí o mestre Olhou para ele E disse Você tem razão Não vou discutir Com você Não é Qual é O segredo Da felicidade Você não Gastar A sua vida Com aquilo Que não Se deve Não ficar brigando Com quem Só gosta De brigar De fato Quem quer Amar a vida E ver dias Felizes Você quer Amar a vida Você quer Ver dias Felizes Guarde a sua Língua do mal Use a sua Língua Só para Abençoar Pare de murmurar Pare de fofocar Tudo que for mal O que se faz Com a língua Tira fora Não é Guarde os seus Lábios De falar mentira Afaste-se Do mal E faça O bem Busque A paz E vá Ao encalço Dela Persiga A paz Não é só Buscar Superficialmente Não É ser Construtor Da paz É ser Artífice Da paz É você Reconciliar O seu filho Com o pai Dele Porque se o seu Filho Não acertar Os ponteiros Com o pai Dele Seu filho Nunca vai ser Um homem De verdade Vai ser Um homem Mutilado Vai faltar Algo Nele Para ser Um homem Vai ser Sempre Um meninão Um garotão Um bobalhão Se você Se você Ama o seu Filho Você vai Precisar Ajudar Ele A fazer As pazes Com o pai Ainda que você Não goste Do pai Dele Ainda que você Esteja Separada Do pai Dele Porque Talvez Você não Consiga Mais amar Esse homem Como esposa Mas ainda Assim Você pode Amar Este homem Como um Irmão Em Cristo Como um Filho De Deus E ajudar O filho Dele A respeitá-lo Como pai Porque você Não está fazendo Um bem Somente Ao seu Ex-marido Ou marido Mas você Está fazendo Um bem Ao seu Filho É construir A paz Entre você E a sua Filha Olha Dentro de casa Todos nós Devemos ser Artífices Artífice É aquela pessoa Que constrói Com arte Artífice Da paz Todos podemos Mas eu preciso Te dizer Que poucas Pessoas Conseguem Construir a paz Tão bem Quanto Uma mãe De família Quando o pai De família Se determina Isso Olha Nota meu Ele faz Com eficácia Mas em geral As mulheres São mais Perceptivas São mais Sensíveis E são melhores Melhores Em relacionamento Quando quer É preciso Querer E quando Uma mulher Se determina Por reconciliar A sua família Ela consegue Pela oração E por construir A paz Dentro de casa Que bela E abençoada Missão Se você Topar Abraçar Essa vontade De Deus Para sua vida Hoje E eu lhe digo A recompensa Virá Você vai passar A amar a vida Como antes Você não estava Dando conta E você vai ver Dias felizes Dias felizes Virão Geralmente Nós reagimos De acordo Com o estímulo Que nós recebemos Se a gente É provocado Positivamente A gente responde Positivamente Se a gente É provocado Negativamente Nós respondemos Negativamente Já está ligado No piloto Automático Nós já temos O piloto Automático Ativado Para atuar Olho por olho E dente por dente O que é Que você quer provocar Dentro de casa Porque se a gente Só semear Coisa ruim A gente vai provocar Coisa ruim Mas se a gente Semear Só coisa boa Coisas boas Brotarão Dentro do lar Da gente A nossa casa Vai ser O melhor lugar Deste mundo Para a gente viver Então Jesus nos diz Para a gente Quebrar esse circuito Vicioso Imortal De pagar o mal Com o mal De pagar ofensa Com ofensa São Pedro ensina Para nós aqui O único caminho Para a gente conseguir isso Para a gente Quebrar o ciclo Do mal Na vida da gente Para a gente Quebrar o ciclo Da maldição Do desamor Como é que a gente Quebra esse ciclo Vence O mal Com o bem Faz o bem Se você quer amar a vida E ver dias felizes Seja uma bênção Herdeiro da bênção E distribuidor da bênção Afaste-se do mal E faça o bem Quando o evangelho Nos propõe Dar a outra face De nenhuma maneira A palavra de Deus Quer que nós Sejamos eternas vítimas Porque tem gente Que pensa isso Tem gente que tem Até repulsa Desta palavra Imagina Que eu depois De ter sofrido Tanto na vida Eu ainda vou dar A outra face Não, mas A palavra de Deus Não está nos mandando Que a gente seja Eternas vítimas Se você for sempre Dar As suas bochechas Para poder apanhar Só vai poder fazer Isso duas vezes Só tem duas Vai acabar ficando Sem elas Mas o que Que a palavra De Deus Está nos dizendo Ela simplesmente Quer que nós Saibamos Como romper Com o círculo Mortal da violência É isso que a palavra De Deus Está nos dizendo Alguém tem que romper E se você Está convivendo Com pessoas Que muitas vezes Você diz Marcia Essa palavra Aqui foi bom Escutar Mas nem é pra mim É pra outra pessoa A gente sempre Pensa assim Que tem alguém Que precisa da palavra Mais do que a gente Só que foi a gente Que Deus escolheu Pra ouvir Algum motivo Deve ter Mas ainda que a gente Pense isso Que as pessoas São irracionais Que as pessoas São mentirosas Que as pessoas São imprudentes Que você errou Em confiar Em viver a sua vida Ao lado desta pessoa Porque ela não pensa Porque ela mente Porque ela só faz Besteira Perdoe-a Mesmo assim É isso que a palavra De Deus Está nos dizendo Se você for Uma pessoa boa Não vai faltar gente Pra acusar você De ter Intenções egoístas De ter Segundas Intenções De dizer Que você está Fazendo Porque você Quer algo Em troca Porque quem É maldoso Vê maldade Em tudo Até nas boas Intenções Que a gente Tem E aí Seja Bondoso Assim mesmo E se você Fizer bem As coisas Você pode Ficar tranquilo Que esta palavra Ela vai se cumprir Na sua vida Você vai passar A amar tudo Que você faz Você vai passar A amar as pessoas Que Deus vai fazer Que se acheguem a você E você vai ver Dias felizes Em outras palavras Você vai ter sucesso E quando você Tiver sucesso Sabe o que vai acontecer Com você? Você vai ganhar Falsos amigos E inimigos Verdadeiros Porque quem É bem sucedido Gente Tem sempre Uma cota De falsos amigos E tem Um punhado De inimigos Verdadeiros Se a pessoa Tiver êxito Na vida Sucesso Esse é um dos preços A se pagar Tá certo Marcio O que você me diz? Seja Exitoso A si mesmo Tenha sucesso A si mesmo Não deixe De se realizar Por causa Do mal Que virá De outras pessoas Se você for Uma pessoa Franca Se você for Uma pessoa Sincera As pessoas Podem lhe enganar Porque usam Da sua verdade Da sua transparência Contra você Não se corrompa Não Confie mais em Deus Do que no que as pessoas Vão fazer com a sua bondade Com a sua sinceridade E seja sincero A si mesmo Se o que lhe custa Anos Para você Construir Alguém Alguém pode Tirar De você De uma hora Para outra Alguém pode Destruir Numa noite Aquilo que você Demorou muitos anos Para construir Uma boa reputação Não é Uma solidez Financeira Se você Olha Para esses tempos Que nós Estamos vivendo Estranhos E começa a pensar Assim Nossa A gente está Numa insegurança Econômica Muito grande E eu corro O risco De perder Da noite Para o dia O fruto Do meu trabalho O que você Me aconselha Márcio Você não faz O que faz Só pelo fruto Do seu trabalho Meu irmão O dinheiro Que chega É só uma Recompensazinha O trabalho Que a gente faz Tem a ver Com o bem Que a gente realiza E aqui Na Canção Nova A gente sabe Bem disso Porque se a gente Trabalhar Uma hora por dia Ou 23 horas Por dia O nosso salário É o mesmo É só o nosso sustento Nunca teve a ver Com aquilo Que vem Para o nosso bolso Sempre teve a ver Com a gratidão Por tudo Que a gente Já recebeu De Deus Então mesmo Que você corra o risco De ver alguém Destruir Tomar de você Roubar você Aquilo que você Anos demorou Para construir Alguém pode te tirar Da noite Para o dia Faça Assim Mesmo Porque é algo Porque é algo bom Porque é uma coisa boa Põe as mãos Sobre o seu coração Feche os seus olhos Um pouquinho Deixe essa palavra Sentar sobre você Se você encontrar A felicidade Como diz Esta palavra Quem quer amar A vida E ver dias felizes Tem aqui Esse secreto Se você encontrar A felicidade Nesses dias felizes Pode ser que tenha Um inveja De você Seja feliz Assim mesmo Nós Cremos Que a vida É mais forte Do que a morte Porque um homem Ressuscitou Há dois mil anos Atrás E por isso Acreditamos Que a única forma De escapar Deste redemoinho Da maldade É fazer o bem Porque Jesus Morreu pelos pecadores Nós cremos Nós cremos De todo o nosso coração No reino De justiça De paz E de alegria Porque Cristo Jesus está vivo Porque Ele compartilha Conosco A sua vida De ressuscitado Porque Ele derrama Sobre nós O seu Espírito Santo Por isso Nós estamos seguros De que o bem Triunfa Sobre o mal Porque Jesus Está vivo Para nunca Mais morrer Então mesmo Que rasguem A bandeira Da paz Mesmo que os cemitérios Transbordem De mortos Mesmo assim Nós acreditamos No Evangelho Da vida Nós cremos Que um dia O joio Será amarrado E queimado No fogo Para assar O pão Dos filhos De Deus Alimento Dos filhos De Deus Diz a palavra Espírito Santo Convence-me Senhor De apesar De eu não Ver a justiça Como eu gostaria De ver Instaurada Neste mundo Ensina-me Senhor Convence-me De que o verdadeiro Poder Está no perdão Está em não Ser violento Eu quero ser Livre Senhor Nesta manhã Dos condicionamentos E das respostas Dos outros Quando eu tento Fazer o bem Eu não Posso depender Senhor Da aprovação Dos outros Para fazer o bem Nem da maneira Como eles vão Receber isso Por isso eu repito Senhor Como São Francisco Senhor Faz de mim Um instrumento De tua paz Oh mestre Fazer que eu procure Mais Consolar Que ser consolado Porque é morrendo Que a gente volta A viver É morrendo Senhor Que de fato Quem quer amar A vida E ver dias Felizes Se guarda Do mal Que de fato 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 Que de fato